Andradas, Terra do Vinho, Terra do Vinho Ah, bom, bom, vinho é coisa boa, hein? Nós temos um canal Vinho e Política E pediram pra fazer um vídeo sobre o Álvaro Dias E eu vim pessoalmente pra fazer esse vídeo especial Que bom, então um grande abraço Andradas ao canal do Vinho E nós queremos que Minas Gerais ajude a mudar o Brasil pra melhor Aceite essa proposta da refundação da República Porque é a única solução pra esse país hoje Nós afundamos e precisamos emergir Precisamos escapar desse afogamento no oceano De dificuldade em que nos meteram E é com a refundação da República Essa semana o Fernando Henrique falou que queria conversar com o senhor É possível essa conversa? Ah, nós conversamos com todos, tá? Isso é necessário conversar com todos Mas nós temos o nosso caminho Agora é irreversível, nós vamos à frente Obrigado, Álvaro Dias Obrigado, um abraço É isso